Estamos aqui em São Paulo, vinhamos conhecer de perto a mais nova versão da Ranger, mas não é qualquer versão, não é uma versão específica, apenas com alguns apliques não, é um projeto desenvolvido especificamente para ser ainda mais esportivo. Essa daqui tem DNA off-road de verdade, é uma esportiva, uma picape esportiva de verdade, Ranger Raptor. Mas estou do lado do Denis aqui, que é responsável pelo marketing da Ford, para ele destacar o seguinte, primeira coisa, vocês não pegaram uma versão da Ranger e transformaram, colocaram apliques para ser esportivo. Começou o projeto, na verdade, a partir para esse projeto, né? Exatamente isso, quando nasceu o projeto da nova Ranger, que nós lançamos aí no meio do ano, também nasceu uma derivação, um projeto de engenharia paralelo, com um time em paralelo, para criar uma Raptor, né? Uma Ranger Raptor, como a gente chama. Então, foi um projeto que nasceu do zero, que partiu realmente de uma folha de papel em branco, criando um chassi, que é diferente do chassi da Ranger, para que pudesse entregar toda a performance, todos os atributos técnicos que esse produto precisa criar. Que essa assinatura precisa entregar. Exatamente, quando você põe Raptor num produto, seja ele uma Ranger, seja ele uma F-150, que a gente tem lá fora, ou um Bronco, que a gente tem lá fora também, isso significa alta velocidade, não fora de estrada, capacidade de pular, capacidade de transpor obstáculos diferentes. Mais variados. E a velocidade é um componente muito importante, né? Então, e para isso, quanto mais graus de liberdade o engenheiro tem para projetar algo específico, para isso, melhor fica o produto e o resultado que você está vendo aqui agora. Além disso, vocês pensaram em vários, a engenharia pensou em vários elementos aí, e funções específicas dos modos de condução, questão da suspensão também, né? Amortecedores são esportivos, né? Isso, são amortecedores esportivos, eles têm uma marca específica, que é uma marca que fornece para veículos de competição, que é a marca Fox, e são amortecedores inteligentes, então é uma suspensão ativa, que a gente fala, ela monitora as condições de piso até 500 vezes por segundo, e o amortecedor tem a capacidade de alterar a sua carga, alterar a sua rigidez, para se adaptar melhor àquele piso, àquele momento, àquela condição de condução.